Olá caro líderes e desbravadores, tudo bem com vocês? Nós vamos passar aqui algumas informações sobre o Liderarte de 7 a 9 de abril que vai acontecer aqui em Toledo, nos quais estão representados os clubes que fazem parte da minha região alguns clubes que fazem parte da região do Regional Rafael e também do Cleifer vai ser de 7 a 9 de abril no clube Caça e Pesca, no finalzinho desse vídeo você vai ver algumas fotos sobre o local as inscrições para o Liderarte vai ser até o dia 3 de abril, dia 2 de abril é domingo o último domingo para você se preparar e escrever com os seus clubes o valor da inscrição é R$ 30,00 com alimentação o ano passado nós tivemos o Liderarte aqui em Toledo que foi R$ 20,00 e não teve alimentação é isso porque nós estivemos em um lugar onde a locação foi um pouquinho alta desse valor R$ 17,00 foi só para o local esse ano nós conseguimos um local melhor ainda e mais barato então nós pudemos aí oferecer a inscrição a R$ 30,00 com todo o material e também com a locação do evento o que nós vamos ter de novidades? o local lá vai estar à disposição na sexta-feira, no dia 7, a partir das 16 horas você já pode ir lá chegar para montar o seu acampamento algumas informações interessantes, nós vamos ter uma pulseira e essa pulseira quem vai nos oferecer é o próprio local que está locando para nós, cedendo o local por que eles estão oferecendo essa pulseira? como nós conseguimos por um valor reduzido a locação desse local eles nos propuseram que nós vamos ter a pulseira e nós poderemos entrar na sexta-feira e se nós não sairmos de lá, de sexta-feira até domingo, nós não pagaremos nada mais se caso você precisar sair, se ausentar desse local por alguma necessidade você deverá pagar na portaria, não é nem para nós, é na portaria do clube o valor de R$ 2,00 por cada vez que você sair então essa é uma limitação que eles colocaram se nós entrarmos e ficarmos lá de sexta até domingo o valor da inscrição está tudo ok mas se alguém durante a programação precisar sair por algum motivo independente de qual seja ele ao retornar você deverá pagar essa taxa de R$ 2,00 para a administração do clube então não é nós que estamos estipulando essa parte aí outra coisa, em relação a sexta-feira vocês já vão poder estar lá a partir das 16 horas mas lembrando que nós vamos oferecer alimentação com exceção da sexta-feira então sexta-feira à noite, dia 7 não tem alimentação para você disponível pela cozinha você tem que levar a sua alimentação ou já ir alimentado então não tem alimentação na sexta-feira alimentação é no sábado, ano e domingo inclusive para aqueles que vão cumprir requisitos que terão de fazer algumas refeições para cumprir os requisitos nós vamos fornecer o alimento que você deverá cozinhar você não precisa levar nada mais a não ser as suas vasilhas como é que vai funcionar esse liderante ele é parecido com o dos anos anteriores só que nesse nós teremos aí uma parte maior destinada para as funções de capitão, de conselheiro, secretário de unidade e diretores isso pela parte da manhã no sábado a partir da tarde de sábado vamos começar vendo os requisitos das classes cada desbravedor vai se inscrever na sua classe e vai ter durante todo o evento sete requisitos que serão cumpridos aí a novidade vai estar por conta dos maiores de 16 anos os anos anteriores eles participavam das instruções juntamente com os pequenos esse ano nós vamos ter uma instrução específica para os instrutores de classe para os maiores de 16 anos e essa instrução vai ser baseada nos PCDs para quem não sabe o que é o PCD é o plano curricular para desbravadores há alguns anos atrás quando se dividia o ensino das classes nós tínhamos uma pessoa específica para administrar todo o conteúdo de um cartão do começo até o final do ano com os PCDs mudou algum detalhe nós vamos ter pessoas se especializando por áreas se você olhar o seu cartão ali esse cartão de amigo você vai perceber que ele existe em áreas por exemplo, geral, espiritual servindo a outros, envolvendo amizade aptidão física, organização liderada tudo isso são áreas do cartão então o que acontece nesse PCD? nós vamos instruir uma pessoa que ele vai estar cuidando especificamente dessa área então quando você for se inscrever vai ter o campinho lá especificando você vai se inscrever na área de organização e liderança e você vai estar recebendo instruções de como ensinar esses requisitos da classe de amigo até a classe de guia durante o restante do ano para que quando você chegue no dia a dia do teu clube você saiba o que fazer então essa é a maior novidade ali e vai ter especialidades específicas para esses maiores de 16 anos vai funcionar como na escola na escola, o sexto ano, por exemplo ele não tem um professor só que ensina matemática ciências, história ele tem vários professores e é os professores que vão trocando nos PCDs é a mesma coisa é os professores que vão fazer no rodízio de acordo com a sua afinidade com a sua especificidade e isso vocês já vão poder fazer no ato da inscrição e já que eu falei de inscrição você vai olhar comigo aqui no computador para ver como preencher corretamente a sua ficha de inscrição acompanha comigo aqui então a primeira informação que vocês tem que colocar aí na ficha de inscrição do nosso Liderite é os dados do clube e do diretor também a qual faz parte então está aqui nome do clube igreja, diretor, telefone de contato e-mail do diretor e distrito vou pedir para vocês coloquem todas as informações com a letra maiúscula para que a gente não tenha problema de entender nome diferente ou fica letras diferentes então o que vocês preencherem nessa ficha sempre com o caps look ativado não vai ter dificuldade nenhuma então nome de pessoa as outras informações aqui que está sendo pedido em cima tudo com a letra maiúscula o nome das pessoas vou dar um exemplo aqui Joel já saiu com letra minúscula então você já coloca ativo o caps look lá e sempre letra maiúscula data de nascimento tem um exemplo lá dia 6 de 1 de 1982 use os 4 últimos números que é melhor idade coloque lá a idade da pessoa lembrando está vendo essa abinha aqui embaixo está escrito desbravadores então nessa ficha aqui nessa primeira ficha você vai escrever somente os menores de 10 a 15 anos daqui do número 1 até o 40 é só os desbravadores que você vai escrever nessa ficha pessoal acima de 16 anos vai ter uma outra abinha aqui que é para os instrutores e você escreve depois que tiver escrito todos os desbravadores então você vai colocar aqui nome do desbravador data de nascimento a idade a classe olha que interessante nós temos 6 classes amigo, companheiro, pesquisador pioneiro, excursionista e guia a hora que você clica aqui na classe já abre uma setinha é só clicar na setinha e colocar aqui escolher qual da classe ele faz parte ah o fulano de talho faz parte da classe de companheiro e aí você vai só colocando qual é a classe que ele pertence ok ah errei coloquei a classe errada basta clicar novamente lá e deletar você vem apagando e isso não vai apagar a abinha a abinha vai estar tudo ali então você coloca o nome dele as informações e qual classe ele pertence ok então vamos supor que colocou amigo aqui no valor o valor é 30 reais não tem como escrever nada é só clicar na abinha também já vai estar escrito 30 reais ele já vai colocar aqui 30 reais conforme você for preenchendo a ficha ele já vai aparecer aqui do lado nós temos uma pessoa de amiga cadastrada então já apareceu aqui pra mim um vou colocar aqui outra de pioneiro uma de companheiro e conforme vai colocando ele vai colocando aqui a quantidade já de cada um da classe amigo vou colocar mais um já apareceu dois ok quando eu vou selecionando os valores das pessoas já vai somando automaticamente está somando aqui valor desbravadores então já está mostrando pra mim quanto é que vai ser que eu tenho que pagar em relação aos desbravadores valor dos instrutores está na outra folha então nessa folha que nós escrevemos aqui alguns já tem o por classe tem o total também na outra abinha onde consta os instrutores é a mesma questão você coloca o nome do clube aqui em letra maiúscula só pra constar ok e aí nome da pessoa data de nascimento idade e área de instrução é a mesma coisa vai clicar vai aparecer a abinha você escolhe em qual das seis áreas ele vai se inscrever converse com a sua liderança antes em qual área e divide a sua liderança pra que esteja uma pessoa em cada área pelo menos pra que não falte nenhum instrutor porque lá vai ter vai receber instruções do que vocês vão ter que oferecer pros seus desbravadores até o final do ano então a instrução não é específica pra ele ele vai ser ensinado em como ensinar cada um dos requisitos da sua área desde agora até o final do ano então eu me inscrevi pra saúde e aptidão física já vai aparecer aqui e automático vai ter o resultado aqui já também o outro se inscreveu lá pra estudo da natureza o outro se inscreveu em arte de acampar e vai aparecendo automaticamente já aqui as áreas que foram preenchidas a quantidade de pessoas e o valor total mesma coisa em relação ao valor quando você clicou aqui já vai aparecer o valor de 30 reais é só selecionar vai selecionando e ele já vai jogando aqui tá 60 lá vou colocar mais 30 já vai dar 90 automático e aí já vai ter no total quando você voltar aqui já vai estar somada a quantidade de desbravadores o valor a ser pago com a quantidade de instrutores com o valor a ser pago nessa outra abinha aqui já tá o valor total que você tem que depositar ali em relação referente às inscrições nessa área verde e branca é onde você pode trabalhar com as informações essa outra área aqui ó nada funciona você pode clicar à vontade aqui não vai não vai influenciar então aqui ele tá travado ok não mexa nessa parte aqui para não desconfigurar essa planilha do excel você só vai colocar informações na parte verde e essa parte branca onde tem as informações no clube a dos instrutores a mesma coisa somente aqui e no verde essa parte aqui você não coloca nada ok é outra coisa que você vai precisar nos informar o nome de uma pessoa que vai nos ajudar na cozinha essa pessoa que vai nos ajudar na cozinha não paga a inscrição ok nós vamos ter um chefe de cozinha nós já convidamos aí para estar guiando os trabalhos de alimentação e nós precisamos que pelo menos uma pessoa por clube venha se inscreva mais não vai pagar a inscrição e vai ajudar na cozinha em um horário específico ela não vai ficar os dois dias a todo momento na cozinha ela vai ter um rodízio lá que o pessoal que está organizando a cozinha irá fazer essa pessoa essa em nome você pode colocar no corpo do e-mail mas é somente essa pessoa porque ela não entra aqui na ficha de inscrição ok então primeira ficha de inscrição aqui primeira abinha desbravadores somente desbravadores de 10 a 15 anos e depois na segunda abinha você seleciona lá embaixo e escreve os maiores de 16 anos vai ter 20 lugares tem espaço para cadastrar muita gente ok e aí você já seleciona também em qual área que ele vai se inscrever ele tem que estar inscrito em alguma área ok a partir disso você vai ter ali os valores totais a serem depositados você pega o valor deposita e manda essa ficha de inscrição para a gente junto com o comprovante de depósito para o nosso e-mail o e-mail vai aparecer aí embaixo no vídeo para qual você tem que enviar caso você tenha alguma dúvida em relação a preencher essa ficha você nos manda aí a pergunta no e-mail também que a gente responde nós não iremos acertar nenhuma inscrição que não esteja nessa ficha ok então todos os nomes tem que estar nessa ficha não adianta mandar no word mandar no corpo do e-mail o único nome que nós vamos acertar no corpo do e-mail é a pessoa que vai nos ajudar na cozinha ok se você tiver alguma dúvida assiste de novo esse vídeo passa um e-mail para a gente e vamos nos encontrar no nosso Liderate fique aí agora com algumas fotos do local e vamos lá tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto